Top Nerd na Parada de Galnara, trazendo agora o Versus, Streaming vs Crítica. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo! Hoje temos esse duelo, é um dos vídeos que eu mais gosto de gravar, porque é só filmaço normalmente. Disputas são sangrentas aqui no canal. E vamos lá, chega de enrolação, vamos lá, que é os top 20 de streaming contra as críticas que eu fiz esse mês. Lembrando que é Amazon e Netflix unidos contra os filmes que eu já assisti, que eu fiz crítica no canal. Agora vamos começar o vídeo de verdade. Logo com Camaleões vs A Morte do Demônio em Asseção. Vocês já estão cansados de saber que eu não gosto de filme de terror, e A Morte e Asseção do Demônio é um dos piores filmes que eu já assisti. É um filme sem objetivos, sem carisma, sem nada. E Camaleões é um filme que eu até achei interessante, tem um planestrutor carrega bem ali o filme. Então facilmente a vitória vai para Camaleões. O próximo filme é O Acusado contra Relatos Selvagens. Novamente, acho que vai ser fácil falar, porque vocês sabem que eu odiei esse filme, Relatos Selvagens. Eu acho um filme escroto, que só mostra o ponto ruim o ser humano. Eu acho muito escroto isso. Enquanto isso, o Acusado só tem o problema de ser uma parte de produção, porque é um filme bem desenvolvido, que pica conflitante e eu acho bem interessante. Então, 2x0 para os estrenos por enquanto. Vamos para o terceiro confronto, que é as versões de um crime contra Demolição. Aqui já temos dois atores de calibre, com carisma, com desvoltura. Porém, Demolição é um filme chato de assistir, maçante. Muito parado, muito tempo parado no mesmo ponto. Então fica fácil dar a vitória para as versões de um crime. E indo para o próximo confronto, é o maior amor do mundo contra Vidro. Aqui já foi uma coisa mais difícil, já foi algo que eu tive que pensar um pouco, fazer uma análise aqui mais profunda. E vou ser bem sincero, assim, eu olhei assim, pensei no qual que eu me diverti mais assistindo, assim. Que eu conseguiria assistir de novo. E o Vidro, ele tem um potencial para ser um filme maço, porém, ele é um filme que você se perde um pouco no filme. E é um filme que depois que já tirou o suspenso do filme, ele é um filme que cai de nível. Então, é difícil de você reassistir de novo esse filme. Enquanto o maior amor do mundo, ele já... O ponto fraco dele é que ele não desenvolve bem nenhuma das histórias dos seus protagonistas. É muito personagem para pouca história. Ao contrário do que o Vidro, já é bem desenvolvido dos seus três protagonistas. Porém, a história é mais dinâmica, você consegue assistir mais vezes. Então, por isso que eu dou a vitória para o maior amor do mundo. E do próximo confronto, Cidade Perdita contra o Mega Tubarão 2. Dois filmes para ganhar dinheiro. Não foi pensado em história, não foi pensado em conteúdo, não foi pensado em desenvoltura. Fiquei pensando em qual dos filmes que eu me... Quando eu fico vendo que os filmes são muito parecidos, assim. Depende muito do carisma dos seus atores, né. E eu fiquei pensando em qual deles que eu me diverti mais, qual que eu dei minha risada. E nesse caso, nesse caso, foi bem disputado mesmo. Mas foi Cidade Perdida, foi o que eu me diverti mais assistindo. Por isso, a vitória vai para ele. E críticas tomando, até agora, uma goleada. Indo para o próximo, Sonic 2 contra Filhos de Ninguém. Esse filme específico são totalmente opostos, né. De mensagens, de formas de serem passadas ao seu conteúdo. Um é animação, outro é um filme, um grande drama. Mas pensando como você me falasse, eu tenho que analisar o quanto eu conseguiria assistir um filme de novo. E quanto eu indicaria também para alguém esse filme, né. E no caso, o Filhos de Ninguém, eu acho que ele tem uma mensagem, ele tem um peso, ele tem uma história, né. Que é um filme fazendo em fatos reais, então ele traz uma sonoridade melhor. Porque o Sonic, que é um filme de animação. E não é um baita filme de animação, cai entre nós. Então, o Filhos de Ninguém vence esse combate. Indo para o próximo, Território Hostil contra O Olhar para o Paraíso. Esse foi um dos filmes que eu achei um pouco bem equilibrado, assim, de qualidade, de orçamento, de tudo. Eu acho até que O Olhar para o Paraíso, na verdade, tem mais orçamentos. Tem um elenco mais recheado, né. Eu acho também a história mais bonitinha dele. Em alguns pontos, assim, como lidava com alguns pontos. É um drama, né, também. E, sinceramente, eu gostei mais de ter assistido ele. Eu achei que a mensagem dele é melhor. Então, por isso, a Vitória vai olhar para o Paraíso. Indo para o próximo, O Anacens contra Snash, Porcos e Diamantes. Dois filmes que tem uma só dinâmica. Um é um filme mais de herói, o outro é um filme de gamister. Dessa vez, a Vitória vai para os gamisters. Porque qualquer filme do Brad Pitt, um filme de reviravoltas. Mesmo eu achei que é um filme do Gary Ritchie mais confuso. Um dos filmes que eu menos gosto, assim, dele. Mas, mesmo assim, ainda não é um filme de se jogar fora. Então, a Vitória vai para Snash, Porcos e Diamantes. Indo para o próximo. Deu aqui, eu falo que é aquelas coincidências de Hank, né. Deu a Outra Zoe contra 10 Coisas que eu odeio em você. Eu diria que a Outra Zoe, ele bebe muito dessa fonte de comédia romântica, né, juvenil. Que é o 10 Coisas que eu odeio em você. Então, ele é uma essência desses filmes que a gente assiste hoje em dia. Quando chega nessa parte de humor. E fora que tem o Yuki Chardon, que eu adoro. Eu adoro ele como ator. Tem muitos atores mirins ali. Tem muitos atores que são hoje referências no cinema, né. Por isso que a Vitória vai para 10 Coisas que eu odeio em você. Indo para o próximo. O Rei dos Assassinos, Conto de Encontro com o Amor. São dois filmes totalmente opostos. Com mensagens diferentes. Enredos totalmente opostos. É difícil quando você analisar filmes tão opostos, né. Mas, novamente, eu uso sempre aquele critério do que eu mais gostei. Indicaria para alguém. Consigo assistir novamente. E de Conto com o Amor. É um filme que eu consigo fazer isso tranquilamente. Sempre me utilizo. Sempre dou boas risadas com o filme. Acho legal o romance. Por isso a Vitória vai para ele. Indo para o próximo. Todo mundo em pânico contra o pior vizinho do mundo. Dessa vez, vamos dizer. São dois filmes que estão na comédia. Um é bem besterol. O outro já não é o filme mais puxado. É uma comédia mais familiar. Aquela coisa do Ranzinza, né. E quando eu vejo assim. E fala que tem o carinho do Tom Hanks, né. Se fosse de impacto. Eu acho que até o Todo mundo em pânico tem um impacto maior. Você dá muito mais risada. Mas quando você vai reassistir. Ele é um filme que você... Ele é um filme de impacto, não. Um filme de construção. E você vê que ele é bem besterol, né. Já a contar do pior vizinho do mundo. E você vai gostando mais conforme você assiste. Então, por isso que eu dou a vitória para o pior vizinho do mundo. Jogada de rei contra o protetor. Esse aqui é fácil de dar a vitória tranquilamente. Não porque um filme seja ruim. Porque o outro tem dentro o Boston. É o carisma. É a toação. Fora que está na Itália. Aquela fotografia maravilhosa. Então, é fácil dar a vitória para o protetor. Indo para o próximo confronto. Projeto Genami vs. Fragmentado. São dois atores com carisma. Que estão bem desenvolvidos nos seus papéis. Como o Jimmy McAvill com o Fragmentado. E o Smith fazendo ele contra ele mesmo várias vezes durante o filme. Mas, entretanto, estou em... Eu vou pela... O filme que mais me impactou ali quando eu assisti. Que eu conseguiria assistir de novo. E o Fragmentado eu acho que é um baita filme. Uma puta atuação de James McAvill. Por isso, a vitória vai para... Fragmentado. Indo para o próximo confronto. Clutes 2 contra Extraordinário. Eu acho legal quando é um conflito de filmes mais juvenil. Eu queria ser para crianças. Extraordinário, de certo jeito, também. Para crianças. Só que um é um drama e outro é um humor. E vou te falar que o Extraordinário tem a mensagem mais bonitinha. Tem a construção mais legal. E por isso, a vitória vai para ele. Indo para o próximo. Matar ou morrer contra uma prova de amor. Eu vou ser bem sincero que nessa duela eu fiquei bem em dúvida para quem dá a vitória. Mas, na hora de ficar, fiquei pensando no elenco. Que também me deixou um pouco doido. Porque um tem o Franklin que eu gosto e o Mel Gibson. Enquanto a outra tem o Cameron Diaz. Alec Baldwin. Então, também foi bem equilibrado essa parte. Podem pensar na mensagem. Um filme de assassinos. O coração. E o outro tem uma lição de vida. Nessa hora, quando você fica muito em dúvida. A mensagem vence. E por isso, a vitória vai para uma prova de amor. Indo para o próximo. É Introration contra o menino do pijama ilustrado. O gênero que eu gosto muito mais do Introration. Que é um filme de ação. Adrenalina e tudo mais. Mas a mensagem do menino do pijama ilustrado é mais bonitinho. É um filme, vamos dizer assim, fofo em muitos dos seus conceitos. E triste no seu final. E traz uma lição, uma reflexão muito grande. Por isso, a vitória vai para o menino do pijama ilustrado. Indo para o próximo. O Duelo. Que é o filme do Padre Stu. Contra o Encontro Marcado. Dois filmes que vai ser refletir na vida. De formas diferentes. Também pensando muito na morte. Tem essa parte também. São filmes que são totalmente diferentes. Mas tem conceitos parecidos. Engraçado, eu não tinha pensado nisso. Até começar a gravação do vídeo. Mas na hora de escolher, como eu sempre falo. O Encontro Marcado é o vitorioso desse Duelo. Eu acho o Eninco o mais ferrado. Só por causa de dois atores. Que é o Returning Hoppix e Brad Preach. No filme. E é um dos meus romances favoritos. Então por isso a vitória vai para ele. Indo para o próximo confronto. O preço da manhã é quando eu estou viva. A vida é uma festa. E pelo incrível que pareça. Vocês vão falar assim. Como você vai fazer uma animação. Ganhar de um filme. A que ganha. Porque essa animação. É uma animação fantástica. É uma das melhores animações que já teve. História bem construída. Dá uma belíssima mensagem. Uma belíssima trilha sonora. Então é uma das melhores coisas que eu vi assim. De animação. Então tranquilamente. Dou a vitória para... A vida é uma festa. Ida para o próximo duelo. Bastante duelos. O próprio enterro contra o sonho de liberdade. Esse filme foi difícil. Ele é bem recheado. Boas interpretações. Bom conteúdo. Mas o clássico que é clássico. É difícil você não dar a vitória para um clássico. E o sonho de verdade já é um clássico. É um baita filmão. Muitas referências que utilizam até hoje em outros filmes. Então nada mais justo que ele ser um vitorioso nesse duelo. Indo para o último confronto. Que é os vencedores de cada um. O John Wick. O Novo Dia para Matar. E o som da liberdade. Você bem sincero. O som da liberdade foi uma grande surpresa que eu assisti. Maravilhoso filme. Baixo orçamento. Consegui conduzir um tema tão delicado. Que é escravidão infantil. De uma forma tão elegante. E ao mesmo tempo tão agressivo. No seu jeito de passar em cima do seu roteiro. Mesmo eu ser o cansaço da franquia John Wick. Eu não consegui não dar a vitória para o som da liberdade. Por isso a vitória hoje vai possuindo a liberdade. E fazendo assim. O filmes críticos ganharem de 14 a 6. E a vitória vai para críticas. E esse aí é o vídeo de hoje. Gostou? Então dê esse like no canal. Comente aí embaixo. Se você concorda com esse placar. Ou você daria a vitória em algum desses duelos diferente. E não deixe de compartilhar com seu amigo nerd. Que quer ver qual filme é bom mesmo no mês de outubro aqui do canal. Que aí já está montado aí. Você vai ver certinho quem é os melhores filmes. E não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Ver os vídeos que foram indicados aí na tela. Eu tenho certeza que você vai adorar esses vídeos. E eu só tenho a agradecer por assistir esse vídeo até o final. Fique com Deus. Fique com saúde. E fui! Fique com saúde. Fique com saúde. Fique com saúde.